Vizinhos acionaram o dono da sorveteria, avisando que uma das portas da frente estava arrombada. Foi de manhã, um amigo nosso veio abrir do lado e viu o arrombamento e foi avisar a gente em casa. O que eles levaram aqui de vocês? Levou uns mil reais em dinheiro e uns cartões telefônicos, algumas bebidas só. Até eles tentaram levar micro-ondas, balanças, só que desistiram? Desistiram. A sorveteria que fica na avenida Pedro Taxo, Jardim Alvorada, teve além da porta quebrada, o cofre arrombado. Mais de mil reais foram levados. Havia uma porta de vidro na parte frontal do estabelecimento que foi quebrada e a pessoa que fez isso aproveitou-se ali da situação e furtou o que havia no caixa da empresa. Uma recomendação que a gente faz, Bruno, é que as pessoas reforcem suas portas e janelas. Então, para a ornamentação do local, uma porta de vidro, ela fica bonita? Fica. Mas ela oferece pouca segurança. Então, em períodos noturnos, quando o estabelecimento está fechado, de repente reforçar ou com grades de ferro, metal ou com aquela porta de ferro mesmo que esconde daí a porta de vidro. Isso seria uma segurança a mais para o estabelecimento e, consequentemente, para o empresário que não teria esse prejuízo. Segundo o dono, há aproximadamente 19 anos existe estabelecimento ali e que esta foi a primeira vez que isso aconteceu. Ele diz que agora uma grade será colocada nas portas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto